Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda ou melhor preço da região. Link na descrição. Tem, tem primeiro, segundo ano, terceiro. Mentira! Os BR já tem, Caveira e o Capitão. É isso, alegria. Ixi, não localizaram a bomba, então nós tá suave. Cê é o bicho é o mesmo, hein, doido. Os caras é burro. Vamos esmirilhar, vamos esmirilhar o bagulho, o bagulho é louco. Aqui quem fala com vocês é o metralha e a gameplay. Para com essa porra, hein! Eita porra. Estão estourando aqui. Sai daí, sai daí, sai daí. Cadê meu pau? Cadê meu pau? Twitch foi, Twitch já foi. Dei dano no trouxa lá. Dei dano no trouxa. Isso é uma bichona! Cai aqui atrás. Puta que pariu, velho. Lá o Mirano, o Lúcio entrou na frente. Nossa, o metralha salvou. Salvou eu, metralha. Aí eu tomei o tiro, olha lá. Vem na hora que ele entrou na frente de mim. É seu, é seu. Se entrar, se entrar, eu pego. Ah, eu morro então. Hum, boiola. Surpresa, motherfucker. Entrou no saguão. Tô com o Ash, tô com o Ash. Ai, mano. Ai, cai. Cai, tava com o Flash. Puta que bosta. Nossa, foi uma ótima rodada, velho. Aquilo aqui. Aí. Aí mesmo. Tá faltando um cara. Cadê o cara que tá no grupo? Não sei. Também não tem. É o GA, tá. Aí tem a escada, né? Não, não é escada ainda. Ah, o venda? Hum. Ai, ai, tá o outro aí. Cara pra fora, cara pra fora. Olha, tiro, tiro. Já brinca. Bebe, bebe, bebe. Foda, puta, co pariu, filha da puta. Cara que iran ali, mano. Vai dar cara, vai dar cara. Aqui tem coragem. Dois mil anos depois. Fica susto, ele vai dar cara. Traz aí! Olha o sapão, toma cuidado. Aaaaaaah! Olha, desci na escada central. Tá marcado. Tem escada ainda? Tem escada ainda? Eu? Não sabia. Ah, mano. Não. Não! Foi. Mano, que isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Recoy, filha da mãe. Mano, perdemos. Mano, o recoy tá... Tá daquele jeito. O recoy tá uma bosta. Vamos lá, deixa eu ver. Derrota total. Tá. Tá?